O tráfego pago é muito isso, a mão dupla. A pessoa tem que pagar muito o preço também. Não é só o tráfego pago. É isso aí, fazer milagre. Acho que dá para fazer um paralelo. Por exemplo, para o político é o criativo dele e para um produto, não só o criativo do produto, mas a qualidade do produto, como é que ele está. Então, é uma via de mão dupla. Eu posso fazer o melhor tráfego. Se a oferta não for boa, não vai deslanchar. Se estiver desalinhado, a gente costuma falar. Isso foi um amigo meu que falou, o Pedro, falou assim, Zé, tudo é venda, é CCO. Tem que estar alinhado. Eu falei, CCO, o que é isso daí? Ele falou, criativo, copy e oferta. Se qualquer um desses três estiver desalinhado, não vai para frente. O criativo tem que estar alinhado com a copy e tem que estar alinhado com a oferta. Não tem como você vender uma Ferrari por 10 mil. Está desalinhado. Não tem como você vender um Rolex por mil reais, 500 reais. Está desalinhado. Então, só funciona se os três estiverem alinhados. E aquilo que a gente falou, se você tiver um produto ou um serviço bom também. Porque não adianta você querer fazer de um político que... O político é ruim e você faz um melhor tráfego pago, que mais gera alcance, que mais gera entrega. Ninguém vai votar no cara igual. Porque ele não tem um produto bom. Ele não é um produto bom. Ele não é um produto bom. Então, a gente teve cinco políticos que a gente acabou pegando. Foi para o Senado, deputado. E conseguimos eleger dois. Caraca. Então, foi um case de sucesso que eu impressionei. Falei, cara, que foi uma faculdade. Foi uma faculdade forçada. E tudo tinha o quê? No YouTube. É isso aí. Como fazer selo para político? Como fazer conta para... Cara, está tudo lá. Você foi lá. Você nunca tinha feito. Tu pagou o preço de aprender. Paguei o preço para aprender. Executamos. E deu certo, graças a Deus. E outro ponto também, pessoal, que eu esqueci de mencionar aqui, mas nunca sai da minha cabeça. É tudo por Deus. Eu tenho certeza absoluta que tudo que aconteceu na minha vida, até hoje, foi Deus. Não tem outra resposta. Eu até ia dizer, se tu fosse olhar para 2019, né? Naquela hora que tu estava no escuro, assim. Gente, não tinha. Não tinha. Não tinha nem chance de acontecer o que aconteceu. Não tem. Tem uma história que eu saí de moto com a minha esposa e a gente foi tomar café e na volta. E eu não tinha resultados, né? Eu estava engatinhando aquelas vendas. E eu fui pedindo para Deus. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu preciso fazer dar certo. Daí eu pensei comigo, vou rezar as Ave Marias e quando a Ave Maria eu rezar, vai sair de venda. Gente, eu rezei 20 Ave Maria. Saiu 20 vendas naquele dia. Meu Deus. Daí você fala que não é Deus? Porra, tudo é Deus. Tudo, não tem como. Então, porque eu sempre falo, tem que estar alinhado. Senão não tem jeito. Senão não vai. Por isso você tem que se preocupar com o que você está entregando. Tem muita gente ruim no tráfego hoje. entregando lixo. Produto ruim. Não está nem aí para o produto. Nem para o cliente. Não está nem aí para o sentimento do cliente. Não está nem aí para nada. Cara, o que você quer para a sua vida? É tudo é plantio e colheita. Você vai colher. Se você está mandando coisa ruim, ah, mas é só um produtinho. Não, cara. É um sentimento. Você está arrasando com a pessoa que ela levou o golpe ou vai chegar um produto ruim. É tudo sentimento. Tudo é energia nesse mundo. É isso aí. Então, se você não se preocupar com o que você está entregando, com o que você está alavancando, desculpe, cara. Você vai ter certas consequências. A conta volta. Exatamente. Esse ponto. Então, as pessoas têm que se preocupar com isso, sabe? Não é só faturamento, não é só a venda e escala. Cara, calma, velho. Calma. Tem tudo por trás. Tem muito sentimento por trás. Acho que você tem que entregar muito para trazer muito. Quanto tempo desde que deu certo? Quantos anos são? Foi setembro de 2019, que eu iniciei. Em junho de 2020, o Victor entrou para o time. Está até hoje. Parceirão. Então, mas com o resultado expressivo, faz questão de uns 18 meses. Um ano e meio. Para vocês verem. Não é simples, não é rápido, não é do dia para a noite. Não pode ser, Betinho. Porque senão não vai ter time, né? Não vai ter estrutura para se portar. Não vai ter corpo para isso. Não vai ser saudável. Acho que Deus vai te preparando para os estados da sua vida. Então, vai com calma, cara. Para de querer ser tudo para ontem. Nossa, subir hoje não está vendendo. calma, cara. Vai chegar, calma. Entenda. Entenda o processo. Pague o preço. Pare de copiar as outras pessoas. Pare de acreditar em guru. Pague o preço, porque... Faz diferente, né? É difícil. E vai ser difícil para cacete, mas escolha o teu difícil. É difícil ser gordo, é difícil ser magro, é difícil ser rico, é difícil ser pobre. Escolha o teu difícil, vai. Isso aí. Bom, meu Deus do céu, gente. Olha... Até aproveitando, tu falou um pouco sobre a parte de tráfego ali. Tem muita gente que sofre com um bloqueio no Facebook, né? E hoje é a tua principal fonte de tráfego. Bah, eu estava ansiosa para apertar isso. Tu roda a mesma conta de anúncio desde o início, até por curiosidade, assim, quanto que tu já tem investido nessa conta, né? Porque se ela é uma conta que tem uma longevidade, já deve ter um bom valor ali investido em anúncio, né? Essa conta que está rodando hoje, a minha perdi. A tua perdeu. A tua foi. Eu perdi em janeiro de 2020. Não, em 2021. Janeiro de 2021. Bahia, hoje em dia, eu rodo pela da minha esposa, né? Desde então. Está de pé. Está de pé. Não precisou pegar de primo, tia... Ah, peguei de mãe. No começo. Mas acabei não rodando, daí deixei rodando só da minha esposa mesmo. A mim, eu perdi por alguma violação que deve ter tido. Tentei mandar, não aceitaram. Falei, caramba, gente. Não estou fazendo nada de errado. Sim. Estou aqui vendendo, entregando, fazendo certinho. Da minha esposa, a gente está desde janeiro de 2021. Nossa, é. Então, dois anos, né? Dois anos e um mês. Bastante tempo rodando nela. É. Tem um bocado investido ali. Não sei se é interessante falar de valores, assim. Tu que sabe. É. É, ali já tem dois milhões de investidos. Caraca. De investimento de tráfego. Caraca. E conta pro pessoal como que tu consegue rodar tudo isso dentro de uma única conta, né? Escalar tudo isso dentro de uma única conta. É, acho que o ponto mais importante dessa pergunta, assim, é que eu queria entender, né? Porque eu vejo muita gente que até vem aqui no MaxCast e o pessoal fala, cara, eu rodo o Nish White, mas vai ter bloqueio. E aí, tu acaba sendo um ponto fora da curva nesse sentido, né? É, de rodar e não ter o bloqueio, sabe? Mesmo rodando. Então, é... Tem um rosto ali também pode ser... Pois é. O que que talvez tu acha que pode, de repente, influenciar nisso, né? Fazer com que tu tenha rodado tanto tempo, ok, o Nish White, mas sem ter o bloqueio. Uma coisa que eu vejo que acaba pesando muito é não é tanto... Tem o Nisho de produto, mas tem se o teu anúncio ele é white ou ele é black ou ele é mais agressivo, né? Sim, sim. Olha, eu como nunca sofri essa parte, não vou ter propriedade pra falar, né? Sim. Tem questão de... De bloqueio de qualquer coisa assim, né? Então, não tenho muita vivência. Mas igual você falou, como que eu faço pra rodar tanto assim com essa conta? Tem algum cuidado, algo, né? Que tu... Pra realmente evitar de alguma forma? Não. Não tem... Não chego a ter esse cuidado. Só que eu rodo muito teste. Muito teste. Isso aí eu acho que as pessoas não entendem. Por isso que eu falo, né? A pessoa faz às vezes uma campanha, um conjunto, um criativo e acha que o ali tá bom. Eu vou citar um exemplo pra vocês. Dois exemplos, na verdade, né? Um exemplo de criativo e um exemplo de teste. Meu produto vencedor, eu tenho mais de 3 mil vídeos gravados dele. Nossa! Então, é muito tempo em cima daquela ali. Então, gente... E daí, eu tinha uma cliente nossa, né? Que eu pedi pra ela fazer mais criativos do produto dela, né? Ela falou, mas eu já tenho 13 vídeos dele. Não precisa de mais. Essa é a cliente da agência. Da agência. Da agência. Aí tu falou pra ela, tu mostrou que tu tinha 3 mil. Eu falei pra ela, eu falei, olha, me desculpe, mas o meu produto vencedor tem mais de 3 mil vídeos. Então, 13 vídeos não são suficientes pra teste. Cara, claro, pode começar o teste, mas vai executando mais. Ah, mas eu não tenho ideia. Claro que tem, ué. É vídeos curtos, é vídeos rápidos. Vai fazendo, vai executando. Então, esse é um dos exemplos, sabe? Pra que eu tenha validado, né? Tenha conseguido isso daí, é muito teste. Daí a gente vai pra conta de anúncio, né? Hoje ativo o conjunto de anúncio deve ter uns 50, 60, quando a gente chama de anúncio ativos. Caraca. Inativos, 3 mil e 500. É muito teste. Gente, é muito teste. É muito teste.